Prova de Amor Que doar a vida pelo irmão Eis que eu vos dou um novo mandamento Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado Prova de amor maior não há Que doar a vida pelo irmão Prova de amor maior não há Que doar a vida pelo irmão Vós sereis os meus amigos se seguirdes meus preceitos Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado Prova de amor maior não há 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 Que doar a vida pelo irmão Prova de amor não há Prova de amor maior 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 não há Legenda Adriana Zanotto